Eu, particularmente, tenho uma dificuldade muito grande de seguir referência Até treino, porque é importante, né? A hora que você precisa Você vai fazer algum trabalho, alguma coisa, a pessoa quer exatamente aquilo É complicado Depois, a gente vai colocar as folhas, aí vai ficar mais completo Por enquanto, são florzinhas A gente pode inventar ou pegar a referência Mais um pouquinho diferente, essa daqui